E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? No último final de semana, no Grande Prêmio do Japão 2022, nós tivemos a definição do campeão mundial da atual temporada. Max Verstappen, faltando ainda quatro etapas para o término do campeonato mundial de F1 2022, já é o campeão mundial. Só que o Max Verstappen ainda não era o campeão mundial quando cruzava a linha de chegada no final da prova. O título mundial só acabou indo definitivamente para as mãos do Max Verstappen porque o Charles Leclerc, que era o principal rival do Verstappen na busca por esse título, se é que podemos dizer que era rival, cometeu um erro em uma das últimas curvas do circuito de Suzuka que acabou deixando de bandeja o título mundial para o Verstappen. Mas não é exclusividade do Charles Leclerc cometer um erro e entregar o título mundial ali de bandeja para o seu adversário. Nós já vimos isso acontecer algumas vezes no decorrer da história da F1. E hoje eu vou trazer aqui um top 5 dos pilotos que cometeram erros na pista e entregaram de bandeja o título mundial para o adversário. Como eu citei anteriormente, no último domingo, no Grande Prêmio do Japão, na última volta da corrida, quando nos aproximávamos para o final da prova, o Max Verstappen era o primeiro colocado com o Charles Leclerc em segundo e o Sérgio Pérez em terceiro. Resultado que não garantia o título mundial para o Max Verstappen ali naquela circunstância. Só que na última freada do circuito de Suzuka, quando o Max Verstappen até já tinha cruzado a linha de chegada na primeira posição, o Charles Leclerc erra a freada na entrada da Shinkane, sai da pista e retorna de forma mais lenta e cortando a frente do Sérgio Pérez, atrapalhando o mexicano na pista. Os dois cruzam a linha de chegada ainda nessas posições, com o Charles Leclerc em segundo e o Sérgio Pérez em terceiro, mas logo em seguida os comissários anunciam a decisão de dar cinco segundos de punição de tempo para o Leclerc, por ele ter saído da pista, ali no erro que comete, e na volta ter atrapalhado a volta livre que o Sérgio Pérez vinha dando, sem cometer erros. Com essa inversão de posições entre o Pérez e o Leclerc, o Pérez ficando na segunda posição e o Leclerc em terceiro, o Max Verstappen, vencendo a prova, somava pontos suficientes para que nem Pérez e nem Leclerc tivessem margem para conseguir buscar o Verstappen ainda no decorrer dessas últimas quatro provas que faltam na temporada de 2022. Título mundial garantido para o Max Verstappen, pelo erro do Leclerc na última freada da corrida do circuito de Suzuka. Em 1992 nós vivemos uma situação parecida com essa, grande prêmio da Hungria de 1992. Era a décima primeira etapa da temporada, e o inglês Nigel Mansell da Williams poderia ser campeão ali mesmo, faltando ainda cinco etapas para o término da temporada. O único cara que podia impedir o título do Mansell ali na Hungria era o seu companheiro de equipe, o italiano Ricardo Patrese. E pra isso o Patrese precisava vencer a corrida. E pra quem ia acompanhando o grande prêmio da Hungria de 92 ali, parecia que as coisas estavam sendo favoráveis pro italiano. O Patrese consegue largar na frente e disparar na primeira posição, enquanto o Mansell ficava pra trás e ficava preso atrás de carros mais lentos, como as McLarens do Ayrton Senna e do Gerhard Berger, que iam fazendo o Mansell sofrer na pista no decorrer da prova. Com o Patrese disparado na primeira posição e o Mansell ali se intercalando entre a terceira e a quarta posição, o título mundial não iria pro inglês ali na Hungria. Ele precisaria esperar mais tempo pra comemorar o título de 92. Porém, quando as coisas estavam bem tranquilas pro Patrese, o italiano resolve dar uma bela errada na pista, perde o controle do carro, roda e fica encavalado na beira da pista, sem conseguir sair dali. Como ele estava em um ponto perigoso, os fiscais até vão ali, conseguem movimentar o carro e colocar ele de volta na pista. E o Patrese volta pra corrida. Porém, quando o Patrese volta, ele já era sétimo ou oitavo colocado. Já tinha ficado lá pra trás. Enquanto isso, o brasileiro Ayrton Senna assumia a liderança da corrida, com o inglês Nigel Mansell em segundo. Nessas condições, era título mundial pro inglês Nigel Mansell ainda ali na Hungria. Depois, ali no decorrer do restante da prova, o Patrese acaba até abandonando. Mas depois dessa rodada, ele já não tinha ficado mais nem perto de conseguir impedir o título do Mansell ali naquela situação. Era o italiano deixando de bandeja o título mundial pro seu companheiro de equipe. Em 1987, mais uma vez uma decisão de título mundial envolvendo o Nigel Mansell. Grande prêmio do Japão de 1987. O inglês Nigel Mansell e o brasileiro Nelson Piquet, os dois pilotos da Williams, eram os rivais na busca pelo título mundial. Ali na penúltima etapa da temporada, o Nelson Piquet era o líder do campeonato. E o Mansell precisava vencer a prova pra adiar a decisão do título pra última etapa. E no primeiro treino classificatório do final de semana, na sexta-feira, o Nelson Piquet ia dominando a sessão com facilidade. O Mansell não conseguia superar o tempo do Piquet. E aí, na ânsia de conseguir ser mais rápido que o brasileiro, o inglês acaba errando feio na pista. Perde o controle do carro e bate em cheio na barreira de proteção. Um acidente feio do Mansell. O carro chega a decolar e bate com muita força no chão, o que acaba machucando o inglês. O Mansell, que já tinha sofrido com fraturas nas vértebras, por acidentes sofridos ainda nos anos 70, ainda antes de ele entrar na Fórmula 1, voltava a sofrer ali esses problemas. Nestas condições, a equipe médica que atuava ali no Grande Prêmio do Japão, de 87, acaba impedindo o Nigel Mansell de participar do restante do evento. Com o Mansell fora da disputa, o Nelson Piquet nem precisaria entrar na pista no domingo, que já era campeão mundial da temporada de 1987. Era o tricampeonato mundial do brasileiro na Fórmula 1, caindo nas mãos dele ali, naquele momento, por um erro do inglês Nigel Mansell na sessão de treinos classificatórios da sexta-feira do Grande Prêmio do Japão, de 1987. Em 1991, mais uma vez Nigel Mansell protagonizando a nossa história. Penúltima etapa da temporada, Grande Prêmio do Japão de 1991. O brasileiro Ayrton Senna da McLaren podia ser campeão ali mesmo, faltando ainda uma etapa pro término da temporada. Pra que isso não acontecesse, o inglês precisava vencer o Grande Prêmio do Japão. E aí a McLaren arma uma estratégia pra marcar o Mansell na pista, e impedia a vitória do inglês. O Gerhard Berger larga na frente e dispara na liderança do Grande Prêmio do Japão de 1991, enquanto o Senna fica mais pra trás, na segunda posição e segurando o Mansell atrás dele, como uma forma de impedir que o Mansell buscasse a primeira posição no decorrer da prova. Porque se o Mansell não chegasse em primeiro, já era título mundial pro Senna. E aí nessa perseguição do Mansell ao Ayrton Senna, ali em Suzuka, ainda no início da prova, o inglês acaba perdendo o controle do carro, na primeira curva de Suzuka, sai da pista, vai pra caixa de brita e fica por ali mesmo. Como gritou Galvão Bueno na transmissão na época, era fim de prova pro inglês e título mundial nas mãos do brasileiro Ayrton Senna, entregue de bandeja pelo inglês atolado na caixa de brita. No ano de 2007 nós tivemos uma das viradas de campeonato mais impressionantes da história da Fórmula 1, que acabou acontecendo ali nas últimas etapas da temporada de 2007. Só que essa virada de campeonato só foi possível porque o franco favorito a levar o título mundial, ali nas últimas etapas da temporada, acabou cometendo erros crassos que deixaram de bandeja o título nas mãos do cara que na teoria tinha menos chances de conseguir o título. Na penúltima etapa da temporada, grande prêmio da China de 2007, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. O seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, e o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, eram os postulantes ao título mundial. Mas o inglês Lewis Hamilton era o único deles que tinha a chance de matar o título ali mesmo, faltando ainda uma etapa a ser disputada. E quem vinha acompanhando a prova, ali desde o início, já ia ficando praticamente com a certeza de que isso iria acontecer. O Hamilton conseguiria levar o título ali mesmo, faltando uma etapa. Liderou a prova por muitas voltas, ia se encaminhando com uma certa tranquilidade, pra buscar o seu primeiro título mundial na categoria, na primeira temporada que disputava na Fórmula 1. Porém, quando a chuva começa a cair sobre o circuito, e os pilotos começam a se encaminhar pros boxes pra fazer troca de pneus, o inglês Lewis Hamilton comete um erro absurdo na entrada dos boxes do circuito da China. O carro escorrega na entrada dos boxes, naquela pista úmida, ele vai pra caixa de brita e fica com o carro atolado por ali mesmo, não conseguindo mais retornar pra prova. E é embora ali naquele momento, as chances do inglês levar o título mundial ainda ali, com uma prova de antecedência. Porém, ele saía do grande prêmio da China, ainda líder do campeonato. E chegando no grande prêmio do Brasil de 2007, o Hamilton era o grande favorito a levar o título mundial. Até porque, no grid de largada, ele alinhava na segunda posição, exatamente na frente do Kimi Raikkonen e do Fernando Alonso, os seus rivais diretos na busca pelo título mundial. Sendo que, o Hamilton largava na frente dos dois rivais, e ele nem precisaria terminar na frente deles, pra garantir o título. Se o Fernando Alonso vencesse a corrida, o Hamilton podia chegar em segundo, que ele era campeão. Se o Kimi Raikkonen vencesse a corrida, o Hamilton poderia chegar em quinto, que ele era campeão. Seria só uma questão de administrar o resultado. Só que, logo na largada, o Hamilton perde a posição pro Kimi Raikkonen, ainda na reta de Interlagos. E na segunda perna do S do Senna, o Hamilton perde a posição pro Fernando Alonso também, caindo pra quarta posição. O que, nessas condições de corrida, ainda daria o título pro Hamilton. Ele ainda era o campeão mundial nessas condições. Só que aí, o Hamilton resolve atacar o Fernando Alonso na pista, ainda na reta oposta, ali na primeira volta de Interlagos, logo após a largada. Tenta botar o carro por fora, na freada da curva do lago, erra o ponto da frenagem, vai pra área de escape, ali na curva do lago, perde muito tempo na pista e acaba retornando apenas na oitava posição. Agora as coisas se complicavam pro inglês. Nessas condições, o título mundial saía das mãos dele. E a partir dali, no decorrer de toda a prova, em mais nenhum momento o Hamilton conseguiu buscar o título mundial de volta. Ele ainda sofreu com problemas no carro, nas voltas seguintes. Houve a troca de posições entre o Felipe Massa e o seu companheiro de equipe, o Kimi Raikkonen, onde o Massa deixa o Raikkonen assumir a primeira posição pra vencer a prova e somar os pontos suficientes pra buscar o título mundial. E o Hamilton não consegue buscar a quinta posição que seria necessária pra garantir o seu título mundial em 2007. Então, foi uma soma de erros do inglês, ali no final da temporada de 2007, que começou ainda no Grande Prêmio da China e terminou no Grande Prêmio do Brasil, que deixaram o título mundial de bandeja pro finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. E pra encerrar o nosso Top 5 de hoje, eu trago aqui uma das situações mais polêmicas da história da Fórmula 1, que não dá nem pra dizer que foi só um erro do piloto, mas foi sim uma decisão errada, imoral e sem ética, tomada pelo alemão Michael Schumacher, da Ferrari, no Grande Prêmio da Europa de 1997, em Gerez de la Fronteira. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, e o canadense Jacques Villeneuve, da Williams, disputavam o título mundial, ali na última etapa da temporada. O Schumacher era o líder do mundial, com apenas um ponto de vantagem pro Villeneuve. E quem dos dois chegasse na frente, no final da corrida, dentro da zona de pontuação, seria o campeão. Na largada, o Schumacher pula na frente e dispara. O Villeneuve tinha uma estratégia diferente, de largar com mais combustível e buscar melhor desempenho, da metade pro final da prova. Em certo ponto da corrida, o Villeneuve cola no Schumacher, e os dois começam a brigar pela primeira posição. Até que o Villeneuve encontra condições de atacar o Schumacher. E quando o Villeneuve resolve fazer o ataque definitivo pra tomar a primeira posição do alemão, o Schumacher deliberadamente joga o carro pra cima do carro do Villeneuve, causando uma colisão proposital. Só que quem acaba se dando mal é o próprio Schumacher, que com a batida na Williams do Villeneuve, acaba sendo jogado pra fora da pista, e fica atolado na caixa de Brita. Enquanto o Jacques Villeneuve consegue seguir na corrida, mesmo com o carro um pouco avariado ali após a colisão. Com o Villeneuve seguindo na pista e cruzando a linha de chegada lá no final na terceira posição, e o Schumacher fora da prova, era título mundial pro canadense Jacques Villeneuve. Entregue de bandeja pelas mãos do Mikael Schumacher, após ter tomado uma decisão totalmente errada e sem ética na corrida. Que acabou até desclassificando o Mikael Schumacher daquele campeonato mundial. E agora é com vocês, pessoal. Quais foram os outros títulos mundiais no decorrer da história da Fórmula 1 que os pilotos entregaram de bandeja para os rivais por erros cometidos na pista, e que eu não citei aqui no vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários que se nós relacionarmos mais cinco, eu trago uma parte dois com esse tema aqui pro canal. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu não esquece de deixar um like aí pra nós, não esquece de compartilhar o vídeo aí com a galera, e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho